Olá, seja bem-vindo ao canal Lucamba News. A cantora Idivari é chamada de falsa após manter amizade com o cantor Baus mesmo sendo amiga de Yola Araújo. Alguns fãs estão descontentes com a amizade entre a Idivari e o cantor Baus e muitos a acusam de ser falsa. Portanto, essas acusações surgem por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais onde a cantora Ari e o cantor Baze aparecem juntos no palco interpretando algumas músicas de sucesso. A atitude que muitos desaprovam visto que a Idivari é amiga de Yola Araújo e está ciente da separação conturbada que existe entre os dois. Eis alguns comentários. Bem falsa, escreveu uma internauta após o ver vídeo. Está com raiva porque a Yola escolheu o ex dela para ser padrinho dela e nejosa. Escreveu outra internauta. Por outro lado, quem defende que a atitude da Idivari não é a de uma pessoa falsa ou invejosa, mas sim de maturidade e de saber separar as coisas. O que tens a dizer? Se inscreve já no nosso canal, dá um like no vídeo e recebe novidades todos os dias aqui no nosso canal. Outras novidades você pode encontrar nas redes sociais abaixo. Arroba o campanhas promove. E aí E aí E aí E aí